Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eu sou aquela e nunca mais que tenha